Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo para mais um vídeo de resenhas de perfumes da Ohana Kameala, tá? Neste vídeo eu venho falar aqui pra vocês o que eu achei do contratipo do Hypnose esse perfume incrível que eu nunca imaginaria que eu ia gostar dele, mas já conto pra vocês, tá? Da Ohana Kameala, tá? Gente, olha o todo que eu já usei! E olha que tá assim, porque eu tive que dar uma parada pra usar outros perfumes porque chegou muito perfume novo pra fazer teste pra vocês e eu fui quase obrigado a parar de usar esse perfume porque eu tava viciado nele, olha o tanto que eu já usei Eu acho linda com esse perfume, tá? Mas enfim, gente, hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês se o da Ohana Kameala se parece ou não com o Hypnose e tal, se vale a pena ou não Como vocês sabem, a Ohana Kameala é parceira aqui do canal mas eu sou aberto, né, pra falar o que realmente eu achei dos perfumes da Ohana Kameala, tá bom? Então é isso Bom, vou falar aqui as informações do perfume do Hypnose tá rapidinho pra vocês depois eu falo se realmente vale a pena ou não, tá? E algumas observações Ó, o Hypnose foi lançado em 2005, tá? Ele é considerado um oriental baunilha, tá? As notas são flor de maracujá, jasmin, gardenia, vetiver e baunilha Gente, eu nunca imaginei que eu iria amar o Hypnose porque pra quem me acompanha sabe que eu sou o louco dos doces o louco dos gourmands, quanto mais doce melhor pra mim e perfumes mais florais, mais elegantes, mais florais brancos nunca foi assim minha vibe, nunca foi minha praia Porém, gente, o primeiro contato que eu tive com a fragrância do Hypnose foi com esse perfume aqui, o Sexy Woman Night da Paris Elysée Eu comprei esse perfume, eu acho que foi em 2015 Eu nunca imaginei que iria conhecer o Hypnose original Eu comprei porque tava na promoção, comprando quatro era mais barato e tal Aí eu comprei ele e mais quatro da Paris Elysée Não esse, tá, minha gente? Porque esse aqui é bem mais recente Mais antigamente E é assim, o meu primeiro contato com a fragrância do Hypnose foi com o Sexy Woman Night Eu gostei Achei ele muito floral e tal Porém, gente, eu usei ele uma vez Era meio dia e meia, uma hora da tarde Eu fui pro curso E daquele jeitinho, né? Que vocês sabem Taquei borrifadas e fui pra escola, pro curso Chegando lá, todo mundo disse que eu estava cheirando a flores de defunto Flor de cemitério Aquilo pra mim foi a gota d'água Eu não gostei, fiquei com trauma Ai, de 2005 pra cá Acho que em 2000 e... É, não sei 2017 Por aí, 2018 Na verdade, acho que foi 2017 Eu experimentei o original, tá? E eu me apaixonei Me apaixonei Acredito que meu olfato ficou mais apurado Mais refinado Pra fragrâncias diferentes E não só doces Mas, enfim, tá? Meu primeiro contato com a Hypnose foi com o Sexy Woman Night E daí, daqui de lá pra cá Minha gente, eu não consigo mais parar de usar Contra tipos de Hypnose Eu amo esse perfume É um perfume super elegante Refinado Sofisticado, sabe? Sensual Apesar dele ser elegante Ele tem uma base sensual Eu amo perfumes assim, sabe? Que mesmo ele sendo elegante Tem aquela nuance sensual Carnal Que é maravilhoso, tá? Mas, enfim Essa história é rapidinho Só pra introduzir aqui pra vocês, tá? Vamos falar agora, de fato O da Ohana Camela Gente, o da Ohana Camela Se parece com o Hypnose original? Muito 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 Gente É incrível A similaridade Do da Ohana Camela Com o Hypnose original Ai, gente É maravilhoso Gente É Idêntico Idêntico Só tem Uma diferença Que eu vou falar aqui pra vocês Mas, assim É quase imperceptível, tá? Desde a saída Você já Já te remete ao Hypnose Gente, é maravilhoso E bem Similar Sim A única diferença Que eu sinto Do da Ohana Camela Com o Hypnose original É que o Hypnose original Eu sinto mais Esse toque do maracujá Dessa flor do maracujá Que dá uma Uma Ardidinha Que dá uma cortada Na baunilha Do Hypnose Sabe? Pra quem tem o Hypnose Tá me entendendo Ou quem conhece o Hypnose original O Hypnose original Tem uma nota Dessa nota de maracujá É uma nota de maracujá Meio ardida Que dá meio que um corte Nessa baunilha Já no da Ohana Camela Tem o maracujá Sim Só que eu sinto Que a baunilha É um pouquinho Mais evidente Do que esse maracujá Do Hypnose Tá? De diferença É apenas Essa Sério gente Juro pra vocês É Muito 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 Similar Vocês sabem Que eu não preciso Mentir aqui pra vocês Nem exagerar nada Então assim Super 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 Aprovado Não é sintético Eu amei esse perfume Desde a primeira vez Que eu senti ele Tá? Que ele chegou Eu senti que ele realmente É um ótimo contratipo Porque Ele não é sintético Você sente de fato Notas naturais Sabe? Não é um perfume Que incomoda o nariz Enfim E bem Similar Fixação E projeção Na minha pele Gente Fixou 10 Horas 10 Horas Eu gosto Quando eu tô testando Algum perfume novo Eu gosto de ver Até onde vai A fixação do perfume Sabe? Assim Se eu ver que o perfume Realmente vai passar Das 12 horas Eu não aguento E tomo um banho Mas quando eu pego Um perfume pra testar Pra falar aqui pra vocês Eu de fato Fico com ele na pele Até aonde Ele vai Pra ver se realmente Ele vai fixar bem Se não vai Tudo mais E na minha pele Nos meus testes Ele fixou Por 10 horas Depois de 10 horas Eu não senti mais ele Tá? Na minha pele Só quando eu fui tomar banho Que me lavei e tal Aí o cheiro retornou assim Mas na pele Na minha pele 10 horas Tranquilo Projeção 2 horas Bem potente Tá? Ele é um perfume Que projeta super bem Nas duas primeiras horas Depois ele vai acalmando Tá bom? Então assim Similaridade ok Fixação ok Projeção ok Tá? Então é perfeito Eu amei Tá? Super aprovado Se você quer realmente Um ótimo contratipo Do hipnose O da honra na camela É perfeito pra você Tá? Pode comprar de olhos fechados Que tem o selinho De ananias De garantia Tá? E uma historinha aqui Rapidinho pra vocês Quando eu tava testando ele Eu tava no metrô Tá? Sentado no metrô e tal E uma moça Eu tava sentada assim E uma moça do meu lado Me cutucou Ela Ei tudo bom Oi tudo Posso ter que fazer uma pergunta Eu pode? Ela me perguntou Que perfume que eu tava usando Aí eu falei Estou usando o hipnose Aí ela falou É aquele perfume importado Eu sim É o perfume importado Só que não era Era o da honra na camela Tá? De tão similar que ele é Ui quase derrubei Mas enfim Aprovado Recomendo super pra vocês Agora eu vou falar Rapidinho pra vocês Se ele tem alguma diferença Do Com o da Paris Elyse Ó Não tem diferença nenhuma Tá? Não tem É a mesma fragrância Eu só acho Que o do Da honra na camela Ele é um pouquinho Mais denso Sabe? Ele é um pouquinho Mais pesado Do que o do Da Paris Elyse Da Paris Elyse É mais aberto Mais suave até Sabe? O da honra na camela É mais denso É mais pesado Mais similar Em questão de similaridade Os dois É maravilhosos Tá? Qualquer um Você pode comprar Que vai ficar Super bacana Agora sim O da honra na camela Ele é um pouquinho Mais forte Tanto em questão De fixação E projeção Tá? O da Paris Elyse É um pouquinho Mais aberto E mais suave Mas assim Na minha pele O da Paris Elyse Fixa sete A oito horas Tranquilamente Não tenho o que reclamar Mas como esses novos Da Paris Elyse Estão vindo tudo Bem aguado É fraquinho Né? Todos que eles foram Reformulados Esse meu aqui é de 2017 Eu acredito É antiguinho Tá? Então O meu é um pouquinho Mais forte Mas assim gente A similaridade é igual Tá? Se você quiser comprar um ou outro Pode comprar tranquilamente Que a similaridade é ok Mas o da Paris Elyse É mais suave Tá? É mais aberto O da Ohana É mais forte Mais fixação Mais projeção Mas só que ele é um pouquinho Mais pesado Mais denso Sabe? Perfeito Tá bom? Então se você quer comprar O da Ohana Kameala Eu me arrependi De ter comprado O de 25 Era pra ter comprado Logo de 120ml Porque ó Tá? Mas se você quer conhecer O da Ohana Kameala Tá? Quer comprar Vou deixar o link E o cupom de desconto Né? Aqui no box de informações E no comentário fixado Tá? Que vai te dar 12% de desconto Neste perfuminho Aqui Maravilhoso Que eu amo E eu vou te passar Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Nunca mais eu tenho usado ele Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau